O palco do programa é Delson Moura na TV, direto de Goiás, Tomazini e Valdir. Voltei pra ficar, voltei por te amar, mas que antigamente eu compreendi. Não vivo sem ti, sinceramente, a porta entreaberta, chegada sem festa, pro rosto sofrer. Meu corpo sofrido, buscando um abrigo, voltou pra você. Todo o caminho que andei, me levou a você. Caí, levantei, tentei te esquecer. Na busca do amor, só o céu encontrei. Ao te deixar conhecer frustrações e amarguras, plantei solidão, colhi desventuras. Voltei pra você, me aceite outra vez. Voltei pra ficar, voltei por te amar, mas que antigamente... Eu compreendi, não vivo sem ti, sinceramente. A porta entreaberta, chegada sem festa, no rosto sofrer. Meu corpo sofrido, buscando um abrigo, voltou pra você. Todo o caminho que andei, me levou a você. Caí, levantei, tentei te esquecer. Na busca do amor, só o céu encontrei. Ao te deixar conhecer frustrações e amarguras, plantei solidão, colhi desventuras. Voltei pra você, me aceite outra vez. O Brasil assistindo! Tomazini e Valdir! Legal! Edelson Oura, mais uma vez aqui presente. Muito obrigado pelo convite. Tomazini, beleza. Muito bom estar aqui com você. Nãoppy. Não aware. Vamos lá. Obrigado.